A Polícia da Moda continua atento às estrelas portuguesas. Saiba quem foram as figuras públicas que não passaram despercebidas ao olho clínico aqui do nosso Polícia da Moda. Cristina Aguilera tem uma voz inconfundível, mas por vezes o talento não tem a mesma equivalência na música e nas escolhas que faz o pronto a vestir. Portanto, ela vai ser a clínica provadora esta semana. No flashback desta semana, Damos destaque a uma atriz que começou a carreira no mundo da moda e atualmente tem mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. Quer saber de quem estamos a falar? Então fica connosco, porque o Polícia da Moda começa... Agora? Exatamente. Sejam muito bem-vindos ao Polícia da Moda e Marta... Quero as palavras da boca, meu querido. Como está? Muito bem, minha querida. E aí, você em casa está tudo bem. Nem parece que nada é que estivemos ali juntos nos vestidores. Mas pronto, vamos começar já ao Polícia da Moda com os cartões... Vamos, com certeza, que é bom efeito nacional, qualquer nacional é bom. Mas olha, não começamos assim muito bem. Ana Briticunha. Ana Briticunha, meu amor, eu gosto tanto de ti. Gostamos. E já disse isto pessoalmente a ela. Esta cor de cabelo fica particularmente bem. E este casaco até poderia ter ficado bem... Será um personagem?